A lição de domingo vem trazendo o tema Um dia nos teus átrios valem mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Porque quando se pensava em Sião e se lembrava logicamente do templo de Deus, o tabernáculo de Deus que ficava em Sião, em Jerusalém, os salmistas tinham esse desejo. Vamos ler o Salmos 84 novamente. Diz o versículo 1, Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Verso 2, a minha alma suspira, ela desfalece, diz o salmista, pelos teus átrios. Verso 3, é como se o pardal encontrasse a casa e a andorinha linho para si. Ainda continuando no Salmos 84, diz o versículo 10, Um dia nos teus átrios valem mais do que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que na tenda da perversidade. Por que esse anseio por estar em Sião, dentro do santuário de Deus? Por que os salmistas esperavam tanto pelo santuário de Deus? Porque era no santuário que eles encontravam respostas para muitas outras coisas. Era no santuário que eles encontravam, por exemplo, diz o Salmos 84, a partir do verso 5, uma bênção para aqueles que estavam ali atuando na casa de Deus. O verso 6 em diante diz que o manancial de Deus saía dos seus átrios, ou seja, era dali que Deus podia abençoar todos os povos, todas as nações. No Salmos 73, no entanto, nós encontramos algo muito interessante. Salmos capítulo 73 diz, versículo 17, Até que entrei no santuário de Deus e atinei o confim deles. No Salmos 73, Asaf diz que ao observar os perversos, no verso 1, pouco faltou para que se desviasse os pés do caminho. Pouco faltou para que ele deixasse a verdade. E ele começa a observar os perversos e começa a dizer, a invejar os perversos, o caminho dos maus. Porque para eles parece que não há preocupação, tudo parece que dá certo nesse mundo para eles. Até que Asaf diz no Salmos 73, 17, Eu então entrei no teu santuário e observei o fim de todas as coisas. O santuário é a resposta. O santuário é a resposta para você que está sofrendo. O santuário é a resposta para você que tem passado injustiça neste mundo e até dentro do povo de Deus. O santuário revela que há um juiz justo. Há um dia para julgar as nações. O dia da expiação era o dia do juízo para Israel. O santuário nos revela que, embora você e eu passemos por dificuldades, por doenças, por injustiças, por perseguições neste mundo. O salmista era muito perseguido. O santuário era a resposta de que um dia Deus haveria de trazer a juízo todas as obras boas ou más. Um dia Deus haveria de julgar e de salvar o seu povo. Portanto, o salmista, quando ele deseja a Sião, ele prefere estar nos átrios, no pátio, na casa de Deus, do que em qualquer outro lugar. Ele prefere estar no santuário onde Deus manifestava a sua presença, porque ali Deus revelava para ele que, embora esse mundo seja injusto, embora você que está me ouvindo agora passe por sofrimentos, por duras batalhas, o santuário nos revela que um dia ele terminará a sua intercessão e o santuário nos mostra que ele voltará para nos buscar. Desejo a você estar na casa de Deus, no santuário também. Venha para o santuário de Deus. Ele é a resposta para muitas interrogações, para os porquês desta vida. Se você está em dúvida, se você está em desespero, se você está em luta, se você está sendo perseguido, se você está enfrentando uma doença, adentra ao santuário de Deus. Em Hebreus capítulo 8 e 9, Paulo diz, nós podemos adentrar o santo dos santos, porque ele está lá por nós. Deus te convida hoje a ir até o santuário, a ir à sua presença, pelo sangue do Cordeiro. Deus te convida hoje a ir até o santuário,